Olá, fala galera, voltamos aqui monitorando Shiba Black 2.0, vocês já sabem, sucesso total na PIN, que o projeto continua entregando um muito bom like aqui, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, vocês que estão ligadíssimos aí neste grupo, neste projeto, deixem aqui nos comentários o vosso comentário, a vossa opinião deste incrível projeto que vem dando o que falar aí, positivamente falando, os devs bem aguerridos, bem transparentes junto ao projeto, por isso o projeto tem aí, caminha a passos largos, galera, para ser um dos tokens destaque deste ano de 2023. Like aqui, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, você ativando o sininho no nosso próximo conteúdo, você já recebe seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, podem ver aqui, galera, nós estamos em muitos grupos no Telegram, o nosso Telegram não para, nós estamos aí 24 horas pesquisando, analisando, para levar as informações para vocês, olhem só, são mais de 500 grupos, mas não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, o intuito nosso é levar, de fato, informações para vocês aí que estão conectados e ligados, não é, neste oceano imenso de criptoativos. Eu coloquei o link do Telegram na descrição, você consegue entrar aqui gratuitamente, juntamente com o canal Gênios no Telegram, acompanhar todas as informações, ShibaBlack2.0, está aqui também na tela o Twitter, tá, galera? E tem aqui, olha só, eu peguei a rede ali, o contrato junto à rede BSC, olha só, o projeto é novidade, tá? Para quem fica me mandando mensagem no PV, Gênios, passa uma novidade, está aqui, foi lançado, teve uma correção, agora está ali, né, pessoal? Bem estável, graficamente falando, e conforme eles vão entregando, né, tudo que foi proposto ali no white paper, o projeto tende a retomar ali a última TH que bateu e ir rompendo para cima, né, galera? Essa é a verdade, ó, menos de 200 holders ainda, tá, no projeto, então está bem legal aí, o que eu falei para vocês, novidade para quem está conhecendo agora, vale a pena acompanhar aí todas as informações. O gráfico está aqui, tá, neste momento, né, que estamos gravando o vídeo, ó, está 0,49 cento, o supply é muito baixo, galera, é 1.500 unidades, é isso? É isso, né? Não, 16.500 unidades dos tokens, tá, e sobraram, o supply era 1 milhão, teve o burn, aí esse token está queimando cada vez mais, deve ter bem menos de 16.500, tá? A taxa é 6% na compra, 6% na venda, onde 1% é burn automática, 2% é LP, 3% vai para o market ali, o projeto conta, né, galera, e eu vou mostrar já para vocês aqui, deixa eu só colocar aqui no site novamente, o projeto conta com mintagens de NFTs, farm de NFTs, farm de tokens, com reflexões em BNB, launchpad aí de lançamento de tokens, olha só, só para vocês verem aqui, como criar um contrato, tá, ó, está bem simples aqui, ó, isso tudo pela Shiba Black, está aqui, galera, ó, Shiba Black, tá, então eles entregando tudo, ó, você conecta a carteira aqui no canto, então mais uma entrega aí de sucesso, né, da Shiba Black, ó, a swap aqui também deles, ó, está bem legal essa swap, muito bem tecnológica, tá, vou falar assim para vocês, ó, conecta a carteira aqui, ou seja, o projeto entregando aí e a arrecadação dos valores, né, dos NFTs, por exemplo, 50% vai para a queima, 50% volta para os holders, né, a Shiba Black, que é uma launchpad também aí de tokens, segundo o que nós estamos sabendo, já vem aí o primeiro lançamento de token, tá, então o projeto não para, e eu falei para vocês, pessoal, graficamente falando, está num momento muito bom aí a Shiba Black, que para quem deseja ser holder do projeto, tá, então está aqui, ó, falando, né, é, o token é deflacionário, falando do CEO ali, do desenvolvedor, falando que passou pela Trink Sale, né, olha só o Bernie, né, olha só que bacana aí, esse Bernie da Shiba Black, ou seja, o projeto não para de entregar, tá, é, a arrecadação ali de todos os parceiros, tá, que tiverem no projeto ali, que usarem os serviços, o que que acontece, galera? Vai tudo sendo distribuído para o projeto, certo, então, é, bem feitoria para o projeto, e eles entregando ali de fato, né, o que foi proposto no White Paper, o Canal Gênesis monitorando na íntegra, ó, ótimo domingão a todos vocês, tá, vamos continuar monitorando aí durante a semana, voltaremos em breve, olha só que bacana, né, está aqui o desenvolvedor, gente boníssima, já conversamos aí algumas vezes com ele, lá no grupo, eles estão presentes lá no grupo do Telegram, por isso que começa ali do começo, galera, vai lá para o grupo do Telegram para vocês acompanharem todas as informações juntamente com o Canal Gênesis, valeu? Um grande abraço, um ótimo domingo, até o nosso próximo conteúdo informativo não recomendativo, Shiba Black 2.0, aqui no Canal Gênesis, valeu, galera!